Pai querido, nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos a Ti. Te bendizemos, Pai, pela esperança que o Senhor nos dá de um encontro glorioso com Cristo nas nuvens. Te bendizemos, Te adoramos, porque o Senhor nos dá a certeza na Tua Palavra que aqueles nossos irmãos que morreram em Cristo estão contigo em glória e voltarão para que juntos nas nuvens possamos nos encontrar com Jesus, possamos adorá-Lo. E mais do que nos encontrar com Ele nas nuvens é viver com Ele por toda a eternidade. Será um dia glorioso, o dia da nossa redenção final, o dia da nossa cura final, da nossa libertação final. O dia em que dores, sofrimentos, angústias, tristezas, doenças, nada mais nos afetará. Seremos completamente livres, restaurados, com um corpo glorificado para podermos Te adorar, Te cultuar, Te servir por toda a eternidade. Pai, que essa certeza que o Senhor nos dá na Tua Palavra, Pai, possa gerar em nosso coração consolo diante das lutas e das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas conhecendo essas verdades também, nós possamos consolar os outros, animá-los, incentivá-los a caminhar nesta caminhada que muitas vezes é dura, é difícil, mas é gloriosa, porque ela nos leva para a eternidade contigo, Pai. Então, nessa noite, nós queremos adorar ao Senhor, queremos cultuar ao Senhor, queremos Te celebrar, Pai. Porque só poderemos, só estaremos nos encontrando contigo na nuvem, porque um dia o Senhor mudou a nossa sorte, mudou a nossa história, nos alcançou com uma salvação extraordinária dada por Jesus. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos amou primeiro. Louvamos o Teu nome porque a Tua graça salvadora, irresistível, nos atraiu a Ti mesmo. E no Teu gesto extraordinário de amor, o Senhor nos salvou para vivermos eternamente contigo. Não há palavras que possam expressar a gratidão, que possam expressar o reconhecimento do que o Senhor fez por nós. Então, Pai, renova nossas esperanças, como o apóstolo diz, que a gente possa consolar uns aos outros, e que essa consolação traga esperança e renova para nós na certeza de que mais cedo ou mais tarde, ou em vida ou em morte, não importa como, não importa como, não importa quando, o que é certo é que nós estaremos com o Senhor. Que isso seja verdade para cada vida que está na Tua casa Te adorando nessa noite. Que isso seja verdade para aqueles que nos assistem, que nos escutam nessa noite. A certeza de que vamos nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, para vivermos com Ele por toda a eternidade. Por isso, Te adoramos, Te bendizemos e Te cultuamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.